É fundamental, portanto, que nós tenhamos a consciência de que nós temos uma responsabilidade fundamental, que é animar o nosso povo para embalar os sonhos da construção do Brasil que nós sonhamos. Para isso, temos que ter unidade, garra, fé no futuro e muita capacidade de ir lá onde o povo está. Não vale a pena na política ganhar de todo jeito. Nós queremos ganhar 1.500 prefeituras, mas queremos ganhar para fazer o que nós estamos fazendo em Belo Horizonte, o que nós estamos fazendo em Curitiba, o que nós estamos fazendo em 350 quase cidades, em seis estados da federação, que tem feito a sociedade brasileira olhar mais e mais para o PSB. Um grande abraço, boa sorte e bom retorno. Brasil, 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 imagina um projeto nacional, que se faça justiça, só será maravilha. Brasil, 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 Brasil